Oi e aí galera bom dia aí ó véspera do torneio aléquia cenoura é chuchu pepino repolho aí fiz aquela saladinha aí agora vou botar dois ingredientes em aqui ó especial aqui ó vou mostrar para vocês o que que é Glicopan Gold boto três gotinhas no meio do cilindro e aqui ó espirulina espirulina bota só uma pitada aí vou misturar tudo aqui ó aí vou tá dando aí por o trinca-ferro trinca-ferro para fêmea aí uma hora eu vou fazer uma farinhada à base de ovos aí para vocês verem como que fica e quem gostou aí ó do vídeo aí ó já deixa um like aí ó fortalecer o canal tá bom tamo junto